Música Representando a equipe Cicero Team, eu chamo agora, Raquel Dias Música É um azul, representando a equipe Team Briz Lorena Música 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 o sapo de avião reclamando aqui muito bem galera o oferecimento da esporte da sorte após 3 balas de 2 minutos por 1 minuto de descanso a vencedora por decisão unânime é do pole azul o 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